No vídeo a seguir, trago um duelo impressionante entre duas grandes potências do mundo animal. De um lado ele, o lentário caçador de javalis, orgulho dos hermanos, o imponente Dogo Argentino, um cão possuidor de grandes habilidades e poder físico. Ela tem uma risada inconfundível e assustadora e, apesar do tamanho, possui uma mordida tão forte que é capaz de triturar ossos de grandes búfalos e gnôs. Eu estou falando da hiena. Quando os dois ficam frente a frente, apenas um deles sobrevive. Eu sou Uriel Martínez e esse é o Arquivo Misterioso. Vamos ao combate. Eles são considerados os melhores cães de caça do planeta. O terror de pumas e javalis. Do outro lado, ela, que é um dos animais mais astutos do reino animal. A hiena cresce em um ambiente totalmente hostil. É filha da savana e passa toda a sua vida na luta pela sobrevivência. As fêmeas são maiores, mais agressivas e potencialmente dominantes. O dogo argentino é um cão criado para o combate. Ele não se intimida facilmente e são cães altamente agressivos em seus ataques. As hienas malhadas têm entre 70 e 92 centímetros de comprimento e podem pesar até 80 quilos para as fêmeas. Já o dogo argentino tem altura que varia entre 60 e 68 centímetros e pesa cerca de 40 a 45 quilos. Força de mordida. Elas têm uma empunhadura semelhante à de um torno. Seus dentes podem triturar ossos e carcaças de todo tipo. As hienas têm uma força de mordida tão grande que passa de 1.100 PSI, o que daria em torno de 80 quilos de força por centímetro quadrado. Apesar de não serem tão grandes, sua mordida é uma das mais poderosas do reino animal. A pressão da mordida do dogo argentino está entre as mordidas mais fortes entre os cães. Superou 500 PSI, o que é uma força bastante considerável, mas não chega nem à metade da mordida da hiena. Habilidades de caça. Elas caçam em grupos e juntas mordem a presa arrastando-a para o chão. Cercam o animal e os destroem com pequenas e eficazes mordidas. O dogo argentino já nasceu como o cão de caça, precisamente com a missão de caçar javalis, lobos e pumas. Eles são mestres em neutralizar o perigo. Quando um dogo argentino morde a garganta do seu oponente, ele não solta enquanto o animal estiver consciente. Fazendo movimento rápido, pega a presa pelo pescoço e sacode para os lados, aniquilando qualquer reação do oponente. Mas, assim como as hienas em suas caçadas, geralmente estão em grupos de dois ou três cães. Musculatura. Elas possuem o pescoço longo e musculoso. As patas dianteiras são maiores que as traseiras. Isso lhe dá coragem e habilidade para enfrentar até os grandes e poderosos leões. Os dogos são cães grandes, poderosos, atléticos e musculosos, com pernas longas e muito fortes. Eles dão uma impressão de poder explosivo e energia. Um dogo argentino saudável tem músculos impressionantes nas patas traseiras, que são usados para correr e atacar predadores. Esses músculos fornecem uma grande força de tração. Nível de energia. Eles são criados para serem ativos o dia todo. Ao mesmo tempo, os dogos são ótimos cães de guarda pessoal, pois são rápidos, ágeis e inteligentes. As hienas pintadas são preguiçosas. Elas comem restos de outros predadores. Não perseguem muitas presas. Mas tem energia para correr 10 quilômetros sem se cansar, com uma incrível velocidade de até 64 quilômetros por hora. Inteligência. As hienas são animais muito resistentes que vagam há milhões de anos por este planeta, sobrevivendo e ocupando um lugar de destaque na cadeia alimentar. São predadores muito espertos. Tentam se dar bem a todo momento com o menor esforço possível. Já o dogo argentino tem a fama de ser um cão nobre, inteligente e de temperamento protetor. Eles podem se tornar uma raça agressiva e perigosa se não forem controlados e criados corretamente. Será que um único dogo argentino conseguiria derrotar a famigerada hiena? Quem ganharia uma batalha real? Se o dogo argentino atacasse primeiro, poderia ser um oponente à altura, mesmo se tratando de um animal selvagem. Ele tem um instinto caçador, o corpo robusto e uma mordida muito poderosa, atrelados a uma agressividade sem igual. O grande trunfo da hiena é que ela é um animal muito resistente e consegue sobreviver a violentos ataques de leões, guepardos e outros grandes felinos. Não podemos afirmar que ela sobreviveria a mordidas bem aplicadas de um dogo. Mas se a hiena conseguisse mordê-lo primeiro, arrancaria pedaços do seu corpo com muita facilidade e provavelmente o cão não resistiria. A conclusão mais sensata é que uma hiena, enfrentando um único dogo argentino, conseguiria matá-lo sem muitas dificuldades. Mas, e você? Qual sua opinião sobre esse confronto? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Eu vou ficando por aqui, mas você já sabe, temos um encontro marcado no próximo vídeo.